Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês cinco empresas boas pagadoras de dividendos descontadas em relação a alguns múltiplos que a gente vai demonstrar e que de fato vem se destacando e chamando a atenção de alguns analistas. E todas essas estão fora desta lista aqui das dez empresas que mais pagaram dividendos não só em 2024, mas também nesses últimos seis, sete meses. Então algumas ações podem até ser desconhecidas. Então vamos lá, sem muita enrolação, a primeira que eu quero mostrar aqui para vocês é da parte de transmissão de energia. E grande parte da escolha foi a questão da combinação do PL pelo preço sobre valor patrimonial. Essa combinação aqui resulta num desconto muito expressivo frente ao que a empresa representa, ao que ela é na questão de valor patrimonial e também aos dividendos. E se a gente observar, nos últimos 12 meses acabou não andando tanto, pois é, cotação a R$ 24,73. Estamos falando da TRPL, as transmissões paulistas, pois é, contratos de longo prazo, empresa do setor perene, na verdade essas cinco que eu vou mostrar para vocês é do setor perene e que apresenta um ótimo desconto em relação à rentabilidade e aos dividendos. O fato é que nos últimos cinco anos ela deu até que uma boa deslanchada, saiu do patamar aqui de R$ 15,00, atingindo um patamar de R$ 27,00, mas nos últimos meses vem aqui cumprindo algumas oscilações, o que para muitos pode resultar até mesmo numa oportunidade. Quando a gente olha os números, empresa redondinha, um ROE acima de dois dígitos, conforme a gente gosta. Também a questão de dívida muito bem controlada, tanto sobre o EBITDA quanto também sobre o patrimônio, e vem crescendo as receitas e os lucros, além de pagar um bom dividendo. Nossa próxima ação que a gente vai observar também de um setor perene, que a gente consegue aqui também tirar de informação, um excelente desconto, uma combinação entre preço sobre valor patrimonial e PL, essa combinação aqui bem baixa, e pagando um bom dividendo. Ainda não está naquelas nossas margens de 6%, pegando lá Basin e Barsi, mas ela tem uma boa recorrência nos pagamentos. Nos últimos 12 meses andou bem, 32%, acima do IBOV, acima da Selic, vem fazendo boas implementações aqui no seu portfólio. Ação cotada aí por volta de R$ 5,40 é a Sanepar. Alguns acabam torcendo um pouco o nariz, porque dizem que ela só anda de lado. Claro, do setor perene, com previsibilidade, ficou bastante tempo aqui, meio que estagnada, mas depois tomou aqui uma alta de aproximadamente 60% e agora está estável de novo. É uma ação que se comporta meio que nem uma escada. Você gosta de Sanepar? Quando a gente dá uma olhada breve pelos números, a gente também encontra esta relação do ROE, uma excelente rentabilidade, dívida controlada tanto pelo EBITDA quanto pelo patrimônio. E aqui também a gente consegue ver uma excelente margem líquida e também um bom crescimento de receita e também dos lucros. Pelo menos positivo, a empresa não dá prejuízo. Sanepar é a nossa segunda. A nossa próxima é uma ação que a gente fala bastante aqui no canal. Gosto bastante dela. Está sempre aqui no meu portfólio, no meu radar mais próximo. É um banco, ele combina a melhor incremento aqui de desconto em relação ao valor patrimonial pelo PL. Talvez é um dos bancos com menor PL da Bolsa e com um dividendo altíssimo. Então aqui eu tenho barato, barato e altíssimo dividendo, altíssima rentabilidade. Andou bem nos últimos 12 meses. Essa ação já chegou a disparar quase que 150%. Cotado a R$4,16. Estamos falando do Banco PINE ou PINE, se preferir. Código PINE PINE 4. Nos últimos 12 meses andou bem, conforme observamos. E nos últimos 5 anos veio aqui um sobressalto. Pegando desse piso para cá, ele subiu mais de 200%. Teve aqui uma readequação no banco. Passou por muitas mudanças estruturais. Agora muito mais liquidez, muito mais estável. Previsibilidade. Bem interessante aqui para vocês observarem. Quando a gente olha também aqui nos números, a gente também consegue notar isso daí. Por exemplo, parte de ROE altíssimo, 20%. Tem um bom crescimento de receita, pelo menos 21%. Uma dívida controlada, um payout baixo em razão dos dividendos. Então também bem redondinho. Precisa melhorar um pouquinho a margem para chegar perto dos 10%. Mas já está quase lá. Banco PINE, conhece? Investe? Coloca aí no campo dos comentários. Sem perder muito tempo, outra ação do setor perene também. Bem, essa daqui, além dessa combinação de preço e valor patrimonial bem razoável, ela também é uma ação que traz bonificações e dividendos extraordinários. Fato é que quando a gente observa aqui, cerca de 16,5% de pagamento de dividendos, atrelado a um bom crescimento também na questão das cotações, quase 30% em 12 meses. Cotação atual em R$ 22,17. Uma empresa está pagando 16,5% de dividendos. Estamos falando da Copasa, parte de saneamento básico do estado de Minas Gerais. Um excelente índice pluviométrico. Também bacias hidrográficas, bem interessante. Não me lembro da última vez que passou por uma crise hídrica, diferente, por exemplo, do estado do Paraná e também de São Paulo. Minas Gerais muito bem servida aí na questão de abastecimento. Quando a gente olha nos últimos cinco anos, a gente consegue observar como esta ação do setor perene, apesar desses zigzags aqui, veio aumentando um pouco. E, na verdade, pouco não, consideravelmente, as suas cotações. Alguns estão torcendo um pouco o nariz por questão desse ruído de federalização, ou seja, passar para a União o bem do estado em prol do pagamento das dívidas, mas isso a gente sabe como que é complicado. Então, muita coisa disso é mais murmurinho, mais ruído do que propriamente sinal. Então, Copasa aqui. E outra coisa interessante dela, quando a gente olha nos números, são as suas margens. Olha, ele tem um ROI de 17%, quase 18%, uma dívida muito bem controlada, uma margem líquida altíssima, e um payout bem interessante, pagando bons dividendos, 85% do lucro líquido ajustado para pagamento de dividendos, sem contar que cresce lucro e cresce receita nos últimos cinco anos. Nossa próxima ação, também de setor perene, que a gente vai observar, eu escolhi essa por conta da combinação de preço sobre valor patrimonial pelo PL. Então, quando a gente observa isso daqui, é uma relação muito boa para o setor. deu uma derrapadinha na questão de dividendos, mas a gente sabe que isso daqui é momentâneo. É uma empresa que tem no seu cerne, no seu núcleo de atuação, pagamento de dividendos. Subiu bastante nos últimos 12 meses, bastante crescimento, 26%, cotada a R$ 75. E a Celesc, as centrais elétricas de Santa Catarina. O que eu acho interessante desta empresa é que o crescimento dela, sim, é muito retilíneo, é sempre muito constante, conforme a gente pode observar. Então, você tem assim, vai, 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 sobe, 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 depois dá uma consolidada, depois sobe, sobe, sobe de novo. A gente não vê nenhum percalço aqui, quando a gente olha em Celesc. E, de um certo ponto, é até bom a baixa liquidez, porque influencia menos a questão das oscilações, conforme a gente pode observar aqui. E se você estiver se perguntando como que a gente encontra essas ações boas e baratas, recomendo que vocês acessem aqui o nosso painel inteligente de ações, que eu vou deixar o link na descrição e também nos comentários. É sempre bem simples, né? Vou colocar aqui e demonstrar para vocês, por exemplo, uma delas, TRPL4, simplesmente coloca aqui o ticker, né? Normalmente a gente coloca em letra maiúscula e a gente já consegue ver que, pelas combinações que dissemos no vídeo, entre preço, dividendo e também o desconto, a gente consegue entender que, na base fundamentalista, tanto de Benjamin Graham quanto de O Greenblatt, fala que está barata, né? E não só essas cinco, mas muitas outras ações, né? Por exemplo, se eu limpar aqui o filtro e pedir para mostrar só as baratas de acordo com a lógica de Benjamin Graham e também as baratas de acordo com a lógica de Joe Greenblatt, eu vou ter acesso aqui a uma infinidade de ações, né? Aí, para melhorar o ajuste, é só a gente colocar uma certa quantidade de liquidez, né? Para não pegar nenhum mico na bolsa. E aqui eu tenho agora, pelo menos aqui, entre 46 e 50 ações boas e baratas, pagando bons dividendos. Por exemplo, R$16,00 cotação atual, podendo chegar a R$40,00, pagando 6,5% de dividendo. Outra aqui, R$15,00, podendo chegar a R$50,00, pagando quase 6% de dividendos. Enfim, vou deixar o link deste painel tanto na descrição quanto também nos comentários. E se você perguntar para mim se eu invisto em alguma dessas cinco ações mencionadas aqui, eu vou desenhar o nosso MIC, o nosso investidor consciente, que vem lá do método do investidor consciente. São três bandas de radar que eu utilizo aqui. De fato, TRPL, por exemplo, está aqui. Sanepar está entrando aqui na onda de oportunidade, né? Assim como o Bradesco também, por conta dos preços. Copasa já está quase entrando aqui na minha carteira também. Celesc, bem próximo também. Banco Paine, a gente já fala há muito tempo. Entre outras empresas e outras a um pouco mais distante aqui do meu radar. Mas coloca aí o que você achou dessas cinco. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece, por favor, de dar aquele like. Também se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.